Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso básico de Promote Plus da Cursos Construir. Estamos na nossa última aula e será uma aula breve para mostrar para vocês como renderizar as nossas imagens aqui do nosso ambiente construído, ok? Antes, não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, compartilhar e também de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber nossas notificações. Então, vamos lá! Como eu mostrei para vocês no início do curso, aqui em Exibir, a gente consegue ver o modo de visualização ortogonal ou de perspectiva, certo? Estamos aqui, ó, com o nosso campo de visão, a nossa linha aqui, ó, em formato de V, tá bom? E se clicarmos em F8, ou se formos lá em Exibir e clicar aqui, nós mudamos, certo? As nossas linhas azuis, ó, ficam paralelas, então, até o modo que a gente enxerga o nosso ambiente fica diferente. Quando esse tipo de renderização é válido? Principalmente quando precisamos renderizar uma imagem, por exemplo, de um corte. Vou mudar um exemplo pra vocês. Eu vou colocar aqui, ó, vou pra fora, vejam que as linhas, elas trabalham juntas, ok? Então, sempre tem que tá arrumando aqui pra estar o mais alinhado possível. E a linha vermelha é a minha posição, né? A posição do meu visualizador. Então, eu vou levá-la para frente do meu ambiente. Se eu levar um pouco só, eu tô dentro do meu armário, ó, e vou aqui, ó, só para frente, ok? Ah, não tá muito bom. O que a gente faz? A gente abaixa aqui, ó. Vai baixando o alvo e o observador. Lembrando que sempre o alvo e o observador precisam estar na mesma altura. Ou a gente pode mudar aqui, ó, a altura do alvo. Vou colocar 1,50m, por exemplo. E aqui a do observador é a mesma coisa. 1,50m. Vejam, ó, que é uma renderização de corte, certo? Fica com uma qualidade boa? Não muito. A gente pode pegar aqui, ó, o pan e colocar aqui certinho. Então, nós não conseguimos ver com clareza os detalhes do nosso ambiente. Mas é válido em caso de renderização de você precisar, né, decorar uma cena interna com relação a um corte de um projeto. Então, é válido quando é desta forma, ok? Mas, para a gente ter uma riqueza de detalhes, o certo realmente é a gente vir aqui em exibir e deixar o visualizador sempre desta forma, como eu disse para vocês. Sempre o campo, ó, em V, ok? Olha a diferença que dá na hora de renderizar. Então, em ambos os jeitos a gente consegue renderizar da mesma forma, ok? Depende realmente do que vocês querem, da proposta de vocês. Na aula anterior nós vimos como renderizar e hoje veremos basicamente a mesma coisa. Então, eu vou colocar, ó, de 1,30m a altura do meu observador e também do meu alvo. Vejam, ó, vou sempre tomar cuidado com a minha linha vermelha, deixar ela o mais longe possível para eu pegar os detalhes. Mas sem invadir, ó, o armário, se eu colocar ela um pouco para trás aqui, ó, os meus puxadores. Então, sempre à frente, ok? Se eu posicionei desta forma, se eu gostei, o que eu posso fazer? Vou vir aqui, ó, em Real e CN, quem tem render up vai mudar isto aqui. Então, são outras opções, tá? Configurações de render. Na aula anterior eu disse para vocês para deixar em luz natural, em luz artificial e também luz ambiente habilitado. Sempre vamos optar por render inicial, porque tanto render final como profissional tem a mesma qualidade que o inicial. A diferença é que eles demoram um pouco mais para renderizar, ok? Vou mostrar para vocês a relação com essa imagem de fundo. Eu deixei aqui uma panorâmica, vou fechar. Aqui volto com a minha seta de seleção. Vou selecionar a minha janela, botão direito, vou colocar em aberturas, abrir todas. Abrir minha janela, ok? O que eu faço agora? Vou lá em Real e CN, colocar render inicial. Viram, ó? Essa imagem não ficou muito boa aqui, mas existem outras várias opções para vocês utilizarem. É exatamente isso que eu quero mostrar. Se vocês querem uma cena com janelas abertas, vocês precisam colocar uma imagem de fundo, ok? Então, sempre pensem nisso, tá? Eu vou renderizar a nossa cena com janelas fechadas, então não vou salvar essa imagem. Queria mostrar para vocês como, né, fazer. Vou vir aqui em aberturas, ó, fechar todos, ponto, minha janela está fechada. E agora sim, vou voltar para renderização. Novamente, ó, vamos em configuração de render e aqui temos a opção de dimensão. Temos várias opções aqui de resolução. Temos personalizado, ambiente 3D e outras mais, com relação à largura e altura da imagem. Como saber qual é a ideal para a gente? Bom, quanto maior, melhor a qualidade, ok? Maior a imagem. Se a gente colocar 320x240, quando a gente for salvar a imagem, ela vai ficar muito pequenininha. Mas como que eu vou saber se está pegando tudo o que eu quero? Bom, antes da gente mudar essa dimensão, vamos fechar aqui. Aqui mesmo em real e senha, ó, eu vou aqui na última opção e mostrar, esconder a área de render. Ela está desmarcada, então está escondendo. Vou colocar em mostrar. Vejam que apareceu uma linha vermelha aqui para mim, ok? Então, tudo que está dentro dessa minha linha vermelha, ó, tudo que está dentro da minha linha vermelha, é a cena que vai ser renderizada. Se eu quiser mudar isso aqui, volto lá em configurações de render e vou mudando, ó, por exemplo. Vou pegar 320x240 e vou fechar. Veja, ó, que já diminuiu. Se eu renderizar, vai aparecer apenas o que está dentro do meu quadrado vermelho. Posso mudar aqui em pan, ó, mudando exatamente a posição dela. Mas, não adiantaria muita coisa, realmente é muito pouco. Configuração de render novamente, vou à última, 1920x180. Eu fecho. Deu uma melhorada, aumentou, mas ainda não é uma opção que eu prefira. Então, vamos lá. Novamente, configuração de render. Vou colocar em personalizar. Eu costumo colocar aqui a largura de 2000 por altura de 900. E a altura aqui, ó, por 1000. Costuma ser quase a tela inteira, ó. Vamos fechar pra ver? Viram? Já melhorou bastante, né? Então, essa é uma opção da gente tá aqui mudando. Vamos pegar o pan. A gente posiciona bem certinho onde queremos, ó. Podemos ir para cima, podemos ir mais para baixo. Vou colocar aqui para baixo, ó. Ok. Volto aqui na minha vista dinâmica. Dou uma olhada, ó. Posso mudar aqui também, na verdade. Tá? Sempre na mesma altura. Eu fiz isso. Volto lá, ó, em configurações de renda. Tá tudo certinho aqui. Eu posso colocar em renderizar. Ou simplesmente venho aqui, como estávamos fazendo. Render inicial. Nós conseguimos fazer uma renderização por vez. Mas, enquanto está carregando, o que a gente pode fazer? Já podemos pegar uma outra posição pra renderizar. Por exemplo, nós pegamos aqui essa vista dinâmica. E alteramos aqui, ó. Invertemos o observador e alvo. Vejam que agora eu tenho outra posição. Ok? Eu vou acertar só certinho o que eu estou vendo. Vou voltar para 1,30m. E 1,30m aqui também. Vou colocar o meu alvo bem certinho aqui. Posso colocar no observador para fora, apenas a minha linha para dentro. Lembrando que as minhas linhas azuis, ó. Elas também abrem mais o ângulo. Só que acaba distorcendo o ambiente, ok? Então, tomem cuidado sempre com o ângulo que vocês estão utilizando também aqui. Tá? Fiz isso, ó. Já ficou pronta aqui minha renderização. Vejam como ela é grande, ó. Eu tenho que movimentar. Ok? Vou deixá-la aqui, não vou fazer nada enquanto eu renderizo o meu restante. Ok? Vou deixá-la exatamente desse jeito. Só vou minimizar. Fiz isso aqui, ó. Posso voltar aqui na minha vista dinâmica. Se estiver achando muito baixo a nossa vista, tem que pensar que é uma pessoa que está aqui dentro. Tá bom? É uma pessoa que está observando a nossa cena. Então, o nosso observador realmente é uma pessoa. Então, a gente não pode fazer uma coisa olhando lá de cima, tá? Tenho essa imagem também, ó. Mesma coisa. Venho aqui, coloco o render inicial. E já podemos partir para a outra vista, ok? Então, ó. Temos aqui na lateral também. Precisamos enxergar como ficou o nosso ambiente, tá? Tentamos sair um pouquinho de dentro do armário. Deixamos aqui bem certinho. Podemos voltar à configuração de render. E aqui no lugar de mil, podemos colocar, ó, em novecentos. Vejam que eu vou fechar. E aumentou aqui, também está pegando a minha cena toda. Então, também é uma opção, tá? Dois mil por novecentos. Ficou pronto aqui, ó. A cena que eu quero. Mesma coisa. Render inicial. Voltamos aqui para a vista dinâmica, enquanto está carregando. Invertemos aqui, novamente, as posições. E arrumamos um pouquinho o modo que estamos enxergando para ver o outro lado do dormitório, ok? Eu vou saber que finalizou. Quando a minha câmera voltar com cor, tá? Ó. Ela está em branco. Sinal de que tem o ambiente aqui sendo renderizado. Vejam que o espelho e ambientes, principalmente pequenos, eles agregam muito valor, tá? Exatamente por isso. Porque a gente consegue ver o restante do ambiente também. Dá a impressão de ser um pouco maior, ok? Minimizamos. Podemos já dar render inicial nessa cena aqui. Podemos explorar mais posições? Podemos. Aqui nós temos um ambiente bastante pequeno. Então, não tem também muito o que a gente tentar renderizar aqui, né? Quando os ambientes são um pouco maiores, realmente ajuda. Então, ó. Não temos tanta opção. Tá? E posicionar. Nós conseguimos até tirar uma cama, ó. Só que fica essa imagem preta. Teríamos que diminuir aqui a resolução. E realmente a imagem ficaria uma diferente da outra. Então, não há necessidade de ficar fazendo várias imagens de um mesmo lugar, só com ângulos diferentes. Pense sempre em fazer uma ou duas muito boas. Pra gente conseguir enxergar os detalhes. Quer mostrar detalhes do teto, por exemplo, pro cliente? Sem problema algum. Daí, sim, você pode, ó. Aumentar aqui pra mostrar que você fez, né? Uma moldura de gesso. Ou, até mesmo, ó. Inverter aqui a posição. E colocar, ó, dessa forma pra mostrar que temos uma luminária aqui e também a moldura, ó. Então, render inicial. Ok? Pronto, então. Renderizei todas as cenas que eu queria, né? O que que eu faço agora? Na aula anterior, eu falei pra vocês sobre um editor do Promove. Então, eu fiz toda a iluminação, trabalhei bastante isso, cor. E não ficou bom. O que que eu posso fazer pra me ajudar? Eu escolhi essa imagem porque aparece bastante o meu guarda-roupa e também alguns itens, tá? Lembrando sempre que coisas próximas da janela ficam mais claras e tudo mais. Então, como a gente pode trabalhar? Se a gente gostou, a gente salva aqui no disquete como qualquer outro arquivo. Se a gente quer editar com o editor do Promove, muitas pessoas utilizam photoshops, né, fora do Promove pra arrumar as imagens, também não tem problema. Mas se eu não tiver ou se eu quiser editar só dentro do Promove, eu venho aqui, ó, em anexar ao projeto e editar. Abriu a pasta de editor e aqui eu tenho várias opções pra estar utilizando. Vou começar aqui, de trás pra frente, com a de cortar. A de cortar é bem fácil. Com o botão esquerdo, ó, eu pressiono e arrasto os pontos dos cantos, ó. Quero tirar meu guarda-roupa, por exemplo, de cena. Vou tirar aqui. Arrumei do jeitinho que eu queria, eu clico em cortar que está no meio. Já tem uma imagem nova, tá bom? Pra eu voltar ao que era, ó, eu venho aqui em restaurar a imagem. Então, voltei. Outra opção que eu tenho é suavizar a imagem. Se eu clico aqui, ó, nesse rostinho, eu consigo editar suavidade, luminosidade, também intensidade. Eu tenho que ir dosando isso aqui e colocando aplicar. É uma ferramenta que a gente não costuma utilizar tanto, tá? Então, tenham só cuidado com essa relação de dosando, suavidade, luminosidade e também intensidade, tá? Se eu coloco cancelar, volto pra minha normal também, porque eu não coloquei pra aplicar em nada. Temos também aqui essa opção, parece um copinho, que é de vidro embaçado, ó. Só da gente clicar ali já muda, então é a mesma situação. Muda raio máximo de dimensão, raio mínimo e suavidade. Tem que ir dosando e aplicando também. Outra ferramenta que não é muito utilizada, mas em alguns casos você pode estar utilizando dependendo do seu objetivo, né? Cancelamos aqui, outra ferramenta que temos aqui é a de criar relevo em imagem plana, ó. Também é a mesma opção que os outros, pode ter uma coisa mais artística. E temos pintura óleo também. Mesma coisa, nós dosamos o tamanho do pincel com a textura e colocamos em aplicar, ok? Vou cancelar, vou aqui voltar, ó, a minha imagem de primeira. Temos aqui esboço com lápis. O esboço com lápis é bastante legal pra você utilizar pra apresentar. Por quê? Porque você pode ir dosando pra ficar bem parecido, realmente, com o que você desenhou tom dormiente à mão, ok? É só ir aprendendo, né, a dosar o contorno com relação à coloração, que a gente pode colocar, por exemplo, o desenho com lápis, né? Feito à mão e embaixo o colorido renderizado, como seria o normal aqui do Promobia. Vejam, parece que foi feito à mão, ok? E embaixo colocar na apresentação, por exemplo, o colorido. Fica bem legal uma opção pra vocês estarem trabalhando também, tá? Só não apresentem somente preto e branco, né? Acho que vocês têm noção disso também. Vou colocar em cancelar, ó, voltar pro meu normal. Temos também o esboço com tinta, que também é uma opção, tá? Dosando sempre o contorno com coloração também. Temos aqui, ó, o desfoque gaussiano. Aqui você tem que dosar apenas o raio de aplicação do desfoque, ok? Além do lápis, vou pular esse aqui, vou vir aqui pro tom de cinza. Também conseguimos colocar em preto e branco, por exemplo, ok? Eu pulei por quê? Porque esse charpen e o restante aqui, ó, balanço de cores e brilho e contraste, são os mais utilizados. Então, por exemplo, vou pedir pra vocês prestarem bastante atenção com relação aqui às linhas da nossa madeira e também da janela. E eu vou clicar na ferramenta de charpen. Vejam que ficou mais acentuado. Tudo ficou um pouco mais acentuado do que é de verdade. Vou voltar, ó. Ficou mais suave e aplico o charpen novamente, ok? Então, ele dá ajuda também pra deixar o ambiente um pouco mais real. Então, ele é bastante utilizado. Vou deixá-lo do jeito que está. Vou vir aqui em balanço de cores. Balanço de cores também é legal porque temos aqui o vermelho, verde e azul. E sabemos que com eles a gente consegue tanto clarear, quanto escurecer um pouco a nossa imagem. Então, é saber realmente dosar também esses itens, ó, que ele já fica mais claro. Então, 10, 10 e 10, ficou mais claro o meu ambiente, tá? Vou fechar aqui, ó, pra vocês perceberem. Fechei, escureceu. Volto lá em balanço de cores. Coloco 10, 10 em verde e 10 em azul, tá? Se eu colocar 15 em azul, ó, vai clarear ainda mais. Só que a minha imagem começa a ficar azulada depois de um tempo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, sempre dosar o que a gente está fazendo. Vou deixar um ok. E a última ferramenta aqui é brilho e contraste, que também utilizamos bastante. Lembrando que brilho a gente sempre clareia a imagem e contraste a gente consegue, né, escurecer um pouco mais se o brilho estiver baixo. Só tomem cuidado, ó, de muito brilho ou muito contraste, acaba estourando tudo. Então, sempre dosado também. Vamos colocar aqui 5 de brilho e 5 de contraste, ok? Ou contraste maior, ó, também pode estourar. Tomem cuidado. Deixar 5 aqui, ok? Vou deixar desse jeito, então. Vou dar um ok aqui. Então, já clarei a minha imagem. Essa é uma opção do Promop que vocês podem utilizar bastante, pra ajudar também no quesito, né, a apresentação do projeto. Porque, às vezes, quando você salva a imagem, pode não ficar do jeito que você quer. Você quer mexer um pouco. E não tem um Photoshop externo pra poder fazer isso. Então, gostei da imagem que ficou. Como que eu salvo? Não é aqui no disquete, porque se a gente clicar apenas aqui, ele vai salvar, anexando ao projeto que estávamos fazendo. Então, pra gente salvar só a imagem, vamos vir aqui em arquivo e exportar. Daí, colocamos imagem. E aqui a gente pode salvar, ó. Render 1, por exemplo. Tá? Temos a opção aqui, ó, de JPEG, PNG, GIF ou Bitmap. Eu sempre peço pra vocês colocarem de PNG, porque ele preserva a qualidade, ok? Já tinha feito aqui, ó. Vou cancelar essa e abre pra vocês pra ver como ficou. Essa é a imagem que a gente fez e dá pra ver alguns detalhes, né, de uma forma bem melhor. Então, é exatamente isso, gente. Pra voltar lá no projeto, ó, não quero mais editar nenhuma imagem, quero voltar lá pro meu projeto. Eu coloco ambiente 3D. E pronto. Tá salvo aqui. Então, esse foi o nosso curso, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte básica do Promob. Se vocês quiserem aprender um pouco mais, coisas diferentes de iluminação, também de construção de imóveis e até mesmo de renderização, virem lá na nossa loja o curso de Promob Plus, cenas internas da Cursos Construir, que também preparamos com várias novidades daqui do software pra vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e também de se inscrever no nosso canal pra receber nossas notificações, ok? Eu espero vocês até uma próxima, até mais e tchau, tchau!